Caralho, vamos na padoca, pegar o busão, não sei porquê, vamos passar no super, aí eu pergunto o que é super, supermercado, é, você não sabe caralho, e outra coisa interessante daqui, é como as pessoas aqui, eu tô aqui há dois anos né, e agora que eu tô me acostumando, como que as pessoas aqui falam o nome das ruas, eu aceito, você quer coado? Não, depois da sua piada eu não quero coado não, eu quero expressão, ele fez uma piada, o que eu tava falando, esqueci, a do Polistano, as ruas gente, nome de rua? É, vocês falam só o primeiro nome, me fala o nome de uma coisa, Brigadeiro, vai na Brigadeiro, Brigadeiro Luiz Antônio, é, Brigadeiro, tem duas Brigadeiros, tem mais Brigadeiros, não, mas você fala Brigadeiro já subentente, isso eu já descobri aqui, que Brigadeiro Luiz Antônio é Brigadeiro, que Faria Lima é Faria Lima, Faria Lima é Brigadeiro, mas é o Faria Lima, você não fala Brigadeiro, você fala Faria Lima, a Brigadeiro é a Brigadeiro Luiz Antônio, é verdade, é a que desce ali da Paulista, é verdade, mas você fala, eu moro na Brigadeiro, o nego já sabe onde é, Juscelino, vai lá Juscelino, já sabe onde é, Leopoldo, Leopoldo, e eu, e eu achava isso, eu falei, que Leopoldo, como assim, por que que eu não falo o nome todo, é porque o Paulistano, eu acho que pra ele tempo é dinheiro, né? É, por isso que ele dá essa agilizada, será? É muito ocupado, ele vai dando, você é de São Paulo, você é carioca, claro, e eu sou mineira, vocês já viram a piada dos três fazendo negócios? Não, como é que é? Você vai fazer negócio com um carioca, aí ele pergunta assim pra você, tá, mas quanto eu vou levar? Aí você vai fazer negócio com o Paulista, ele fala, tá bom, quanta gente vai levar? Você vai fazer negócio com o mineiro, o mineiro fala, mas peraí, quanto que você vai levar? O mineiro é o pior pra fazer negócio, Deus me perdoe, eu sou mineiro e eu admito, não há ser humano pior pra se fazer negócios do que o mineiro. Mas por que ele é desconfiado? E existe uma explicação histórica, maravilhosa, que é uma vez eu dei entrevista pro Saia Justa e eles me perguntaram por que que, mandaram as perguntas antes, por que que o mineiro ao mesmo tempo que é um contador de casos, nato, pra caramba, é também mais na dele, ressabiado e desconfiado. Porque em Minas Gerais, o que que havia? Minas. Sim. E os forasteiros paulistas, principalmente, iam lá para tirar de nós o nosso ouro. Os minérios. Exatamente, os minérios. E aí nós fazíamos duas coisas, nós ficávamos com medo, quietos, então sempre ressabiados, porque sempre vinha alguém pra tirar algo de nós, e ao mesmo tempo nós contávamos histórias para que aquela pessoa não achasse o lugar onde havia o minério. Certo, despistar, despistar. Que do caralho, é isso mesmo. Então passamos a ser verdadeiros contadores de história para enrolar... Ludibriar. Maravilhoso. Que louco. Ludibriar. Para ludibriar o paulistano. Que louco. Então, na verdade, o mineiro, eu acho que dos três aqui, é o que mais passa a perna no outro, né? Não, não é o que mais passa a perna, ele é... É quem chora, quem sente mais dor é o... Pra mim, quem sente mais dor é o cara que mais desenvolve a sua capacidade de avançar. É. A vida é quem apanha, não é quem bate. É, verdade. Eu acredito nisso. É. Você acredita, Bola? Não, é mais ou menos. É, você acha que você aprende na alegria? Você evolui na alegria? Também, também. Evolui no monopólio? Eu não acredito. Eu acho que também, não que você só evolua na alegria ou só evolua na tristeza. Eu acho que tem um pouquinho de cada. Eu acho que quando você tem a concorrência, você cresce muito mais. Nossa, cresce. É, tanto é que aqui em São Paulo nós temos os melhores profissionais em todas as áreas, né? Porque a concorrência aqui é enorme. Exatamente. E o mineiro come quieto? O mineiro come quieto, eu acho. É? Mas por que que o mineiro come quieto? Justamente também pra esconder o tesouro? Pra poder comer mais, ó. Quem come quieto, come mais. Muito bom. É verdade. É verdade. E você é da onde ali? BH mesmo? BH. BH, legal. Belzonte, Santo Antônio? Eu morava em Lourdes. Lourdes. BH é bom demais. Savassi, Lourdes. É, meu cursinho era na Savassi. Savassi. BH é chique, né? Ela é um tanto quanto mais abastada, né, Bola? Ah, ela é mais riquinha. Não, mas eu nasci em bairro super, super simples. Nasci no bairro Carlos Prats, que é um bairro super simples em Belo Horizonte. O professor... O assunto é interessante. Até a assessora entrou. Como que é? Biscoito é doce. Bolacha é salgada. Biscoito é doce, Bola. Biscoito. É verdade. É comer a rosca duas vezes. Mas qual que é seu nome mesmo? Andréia? É a ver da van, a ver da van. É, o Andréia não tem mais acento. É. Andréia, você falou isso com tanta certeza que eu preciso entender de onde você tirou isso. É. Você aprendeu que biscoito é o doce e bolacha é salgada. É. É, relaxa que é doida. Não, gente. Pra mim, biscoito tem recheio e bolacha é salgada. Biscoito é comer a rosca duas vezes. Ó, vocês vão fazer um corte nessa parte que isso vai dar um engajamento. O quê? Toda vez que eu coloco no meu feed, biscoito ou bolacha, meu engajamento vai lá nas alturas. Pode colocar. Água e sal é salgada. Aqui no Rio. Todo mundo quer falar. Então não é doce. Não, bolacha pra mim é rosquinha. Aqui, biscoito de água e sal. É salgada. Vamos olhar no Aurélio. Vamos olhar no Aurélio. Melhor, melhor. Pronto. Bolacha pra mim é tapa. Em Belo Horizonte, ninguém fala... Ah, é dar uma bolacha. Dá uma bolacha. Aí, ó, por quê? Porque a bolacha é aquela coisa assim, ó. É lisa, que vai pá. E não tem recheio na bolacha. É. Acabei de inventar, gente. Não, é verdade. Também faz sentido. Bolacha Maria, aquela Maria, sabe a Maria? Sabe aquela bolacha Maria, tá ligado? Sim, sim, sim. Aquilo é bolacha, porque não tem recheio. Ó, biscoito. Então, mas o água e sal também não tem recheio na embalagem. É biscoito de água e sal. Mas nada é bolacha. Bolacha é um termo popular. Nenhum produto que você compra na internet chamado bolacha. Ô, gente, tô colocando como sinônimo. Eu nunca comprei bolacha de chocolate. Não tem bolacha de chocolate. Então não é bolacha, caralho. Então bolacha não existe. Em BH, biscoito é pra tudo. Também, no Rio também. Em São Gonçalo. É São Paulo que vocês têm marinha de falar bolacha, gente. O problema tá com São Paulo. É, São Paulo fala bolacha. Chegamos à conclusão. Bolacha é tapa na cara. Bolacha é tapa na cara. Pra mim é bolacha é tapa na cara. Eu falo biscoito. É igual carta e carteira. Biscoito de polvilho. A gente fala biscoito. É biscoito de polvilho. É biscoitão. Fala bolacha. É. Eu vou te dar uma bolacha e é um tapão na cara. É tipo São Paulo tem carta de motorista. Aí, ó, eles estão colocando como sinônimo no dicionário. É, vamos lá. Carta de motorista? Espera aí. Vamos lá, um biscoito. Ó, tô em bolacha. Bolacha é um biscoito achatado de farinha, geralmente em forma retangular ou de disco, às vezes com açúcar. No modo popular, trata-se de uma bofetada, de uma bolachada. Você tá certa, professora. Como chama o negócio que você põe no chubado chope? A bolacha, a bolacha. Ó, bolacha significa lésbica também. Ó, olha. Gíria brasileira, lésbica. Mas aquele negócio em bar do chope é bolacha, né? É bolachinha. Então, de agressão. Tá falando aqui, tá falando. Lâmina fina de borracha, descanso para copos e garrafas. Isso, é uma bolacha. Papelão em forma de disco ou quadrangular usado nos bares ou restaurantes para contar os chopes bebidos. Rodelinha. Bolacha de chope. E lésbica também, gente. Olha aí, não sabia de lésbica. Agora vamos pro biscoito também, não. Tá bolacha ou bolacha? Eu não, sou lésbica. É, pô. Sei que você... Eu sou? Tem até molhar o biscoito aqui no dicionário ainda. Eu gosto muito de bolacha, mas... Biscoito, bolinho de farinha de trigo ou aveia, ó. Já aumentou. Então, o biscoito é mais abrangente. Vamos lá. Bolinho de farinha de trigo ou aveia ou maisena ou queijo. Porra, é qualquer merda. Com açúcar ou sem ele. Ou bosta. André, tchau. Óbvio. André já andava... Vai levando ovo e tudo. Pode ser tudo. Bem cozido. Ó, bem cozido pra ser biscoito. Então é cocrante. Bem cozido no forno. Cocrante. Em geral, confeitinho de pequenos quadrados, retângulos, discos, etc. Também é sinônimo de bufetada e bolacha. Eu vou te dar um biscoito, uma biscoitada, será? Não, nunca ouvi falar. Também não. Nos pneus... Fala de carro e olha pra ele. Não, biscoito é... Nos pneus... Pneu próprio para rodar em pista molhada e molhar o biscoito. Que é ter cópula em se tratando de um homem. Claro. Claro. E detalhe. Como que ela vai rodar? Se bem que ela hoje em dia tá podendo molhar o biscoito, né? Olha aqui. Tá podendo. Ela. Sem contar que... É o pronome que cada um quer. Você pode transar duas vezes, né? É o biscoito. 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 Então, o biscoito é o bis, porra. O bis veio do biscoito, porra. Não é não? O biscoito é uma bolacha, bola? Biscoito é tudo. Não, o bis. É uma bolacha ou um biscoito? Pra mim, bis é bis. Não é nenhum dos dois. Por isso que em BH tudo é biscoito. O bis pra você é um biscoito ou uma bolacha? É um whey full recheado. É outro que tu coloquei. Pra você. Vó. A vó já deu uma chutada errada. O bis é gostoso pra caralho pra mim. Pronto. Vocês falam mandioca aqui também, né? Mandioca. Mas não é aipim, não. No Rio é aipim. No Rio é aipim? Aqui é mandioca. No Rio é aipim. Mandioca frita. O jeitão dele é aipim. Aipim, porra. Aqui é mandioca. Bolinho de aipim, porra. Você torce pra qual time? Sou Botafogo. Botafogo. Sou Botafogo. E você, Bola? Parmerense. Parmerense. Meu namorado também. Eu acho ótimo. Gente finíssima. Eu fico bem de verde. É. Porque eu sempre torço pro time do namorado da época, né? Ah, você assim? É. Pra ser legal. Identidade, você é uma mulher, você é submissa. Eu não quero briga. Então, assim, já vesti algumas camisas. Tá certo. No futebol você é submissa. No futebol eu sou submissa. Você se acostumou bem com São Paulo? Porque BH é bem diferente, né? Ah, tá. Eu tava achando que ele tava falando do time. Não, não.